Junho é o mês mundial de conscientização da linfangioleomiumatose. Conhecida pela sigla LAM, essa rara doença pulmonar afeta a capacidade respiratória e atinge cerca de 5 em cada 1 milhão de mulheres. A LAM, como bem disse, ela é mais comum e vista em pacientes do sexo, exclusivamente pacientes do sexo feminino, a partir da terceira, quarta década de vida e muitas vezes se comporta como um quadro de asma, falta de ar, cansado, chiado e que vai evoluindo lentamente para a incapacidade respiratória. As pessoas suspeitam de hipertensão pulmonar, suspeitam de outras doenças cardíacas, mas na verdade é uma falência pulmonar, porque através da destruição dos linfáticos, esse pulmão se torna como se fosse uma grande esponja, ele vai se tornando bonhoso. E essa condição dificulta muito a respiração das pacientes. Com o intuito de divulgar essa doença pouco conhecida e dar suporte às portadoras de LAM, em 2004 foi criada a Associação de Portadoras de Linfangioleomiumatose do Brasil, a Alambra. Uma das principais conquistas da associação foi conseguir que um dos medicamentos usados no tratamento da doença, o Cirolimus, fosse oferecido pelo SUS, já que é um medicamento de alto custo. E em 2021, agora no mês de junho, que para nós foi uma vitória, foi assim comemorado por muitas, porque antes o medicamento era só através de judicialização, ele foi aprovado pelo Conitec. Então, acreditamos que dentro de seis meses, no máximo, esse medicamento já esteja sendo dispensado pelo SUS para as portadoras que dele precisam. A LAM não tem cura, mas existem tratamentos para retardar a doença, como o Cirolimus. Porém, nem todos os pacientes respondem a esse medicamento e às vezes precisam de um transplante pulmonar. Se você conversar com as pacientes da associação de LAM, você vai ver que muitas delas se tornam oxigênio-dependentes domiciliares muito precoces, antes dos 40 anos de idade, param de responder a medicação e vão para a fila do transplante pulmonar. Aqui em Pouso Alegre nós temos, acho que, uma ou duas transplantadas já com LAM. Para arrecadar fundos para ajudar as portadoras de LAM no tratamento da doença e também em pesquisas científicas, a Alambra realiza eventos como uma rifa solidária que pode ser adquirida de forma online. E agora, em 2021, nós estamos fazendo uma rifa online. E o objetivo é arrecadar fundos para que a gente possa conseguir manter algumas portadoras no pré e pós-transplante. Além disso, para lembrar o mês mundial de conscientização da linfangioleiomiumatose, alguns monumentos serão iluminados com a cor rosa. O prédio do Congresso Nacional foi iluminado no dia 12 e 13 de junho. E a Catedral de Pouso Alegre também está iluminada em prol dessa causa durante esse mês. Para chamar a atenção das pessoas, para esse junho rosa, para que as pessoas quisessem conhecer um pouco mais sobre a linfangioleiomiumatose, já que ela é tão rara e tão desconhecida até no meio médico.